Oi gente, tudo bom? Eu, Marcelo Cotrim, venho aqui mais uma vez conversar com cada um de vocês sobre as dificuldades que eu vejo que vocês estão enfrentando nesse início, nesse processo de mudança de vida, não é? Eu venho acompanhando, imagina, milhares e milhares de pessoas há mais de 25 anos na minha atuação como palestrante motivacional, espiritualista, metafísico, terapeuta e o que eu observo, não é? E é isso que eu quero sintetizar pra você agora, talvez até como uma chave importante da prosperidade, é que as pessoas têm muito medo da mudança, mas às vezes acham que o medo da mudança é simplesmente o medo de perder a segurança e você sabe que antes disto existe o medo da solidão, sabia disso? Porque toda mudança exige em nós coragem pra nós sermos sós. Presta atenção, só não quer dizer em solidão, só existe um outro termo que é chamado solitude, ou seja, eu posso até vivenciar uma época da minha vida, um período que não precisa ser muito longo, mas um período onde eu preciso realmente entrar de uma maneira mais profunda no meu eu, no meu ser, na minha essência, pra reconhecer o que é verdadeiro em mim, o que me faz feliz e talvez a minha educação tenha colocado isso de lado, me condicionado a me esquecer, me condicionado a me anular, não é? E chega uma hora na vida que a própria dor, como eu dizia, da frustração, de não ser feliz, de nada dar certo, ou ainda que as coisas deem certo pro olhar da sociedade, da família, pro olhar externo, aqui dentro de você, você sabe que não tá dando certo, você sabe que você não tá no melhor caminho, você sabe que você não tá feliz. E motivado pela dor, que seja, não é o melhor jeito, melhor é ser motivado por sabedoria, não é? Isso é possível, podemos promover grandes mudanças pela sabedoria, daí a importância de estudar, a importância de conhecer pessoas, né? Como hoje você tá tendo a oportunidade de me conhecer e conhecer outras pessoas que também já passaram pelo que você passou e estudamos pra chegarmos aqui hoje e poder sintetizar pra você um olhar pra vida mais sábio, um caminho mais leve, sem ter que sofrer tanto as dificuldades da ignorância, não é? E quando você opta então por esse caminho, se não pela sabedoria, que seja pela dor, mas resolve mudar de vida, o medo da mudança, às vezes, não é somente o medo de ter que enfrentar, como eu disse, as inseguranças de uma nova profissão, de um novo casamento, ou de uma vida de solteiro, enfim, mas é o medo de estar só nas decisões. É o medo de assumir responsabilidade, portanto, sobre as suas novas escolhas. Mas eu vou te dizer uma coisa de todo o coração, não há como ser livre senão escolhendo sozinho. Você precisa ter os seus momentos de solitude, a palavra é essa, solitude e não solidão. Eu posso estar só em alguns momentos pra decidir sobre a minha vida, sobre o meu caminho, sobre as minhas escolhas. Isso não significa que eu não possa ter muitas pessoas que eu amo e que me amem, muitos amigos, uma família, mas eu não posso depender da opinião dessas pessoas, gente. Esse é o teu grande erro. Você depende demais da opinião externa. E mesmo que você diga assim pra mim, não, Marcelo, eu já passei dessa fase, agora eu não ligo mais pra opinião de ninguém, eu já tenho estudado sobre isso. Você sabe que não é bem assim? Eu vejo que às vezes as pessoas elas se seguram, elas não falam, elas até não perguntam mais, né? Talvez você até não pergunte mais pras pessoas o que eu faço, mas você olha pra elas querendo saber se elas estão te aprovando ou reprovando, não é verdade? Você olha, você se preocupa, você pensa com receio de que as pessoas te achem um louco ou um irresponsável, né? E aí tá a grande sacada, é você olhar de coração, não com raiva, mas com coragem, com peito aberto e falar olha, eu sou louco se você quiser pensar assim, louco pra ser verdadeiro, louco pra viver minha própria verdade, minha própria vida. E eu sou irresponsável talvez no seu parâmetro, irresponsável com as obrigações que os outros me impõem, porque eu comecei a ser responsável com a minha felicidade. Não é bacana isso? Quando eu entendo que na realidade tudo é relativo, é loucura pro outro, pra mim pode ser sanidade. Sou são, agora estou são, são mental, emocionalmente, espiritualmente, porque eu não mais sigo regras alheias, eu não mais obedeço condicionamentos e pessoas. Eu posso parecer até um irresponsável pros outros, porque eu não sigo mais as cartilhas pré-determinadas, porque eu não sou mais útil aos interesses alheios. Eu hoje, em primeiro lugar, sou útil à minha própria consciência, à minha própria felicidade. E esse processo, essa mudança interna, ela faz você passar, inevitavelmente, por uma fase que eu chamo de deserto pessoal. É uma fase em que você precisa acalmar o coração, respirar fundo e compreender que você vai ter que remar sozinho. Mas é como eu disse, não significa que você não vai encontrar logo, logo, grandes novos parceiros, grandes amigos, grandes irmãos de alma. Mas você precisa primeiro ter a coragem de assumir essa sua nova vida na solitude. Estou só nas minhas escolhas, mas com isso eu me orgulho delas, com isso eu sigo o meu ideal de vida, com isso eu supero as críticas à oposição, inclusive aqueles que tentam, às vezes, me chantagear, me abandonando, não me dando mais atenção, me ameaçando de milhões de formas, pra que eu perca, às vezes, aquilo que eu achava que era tudo na minha vida. Um emprego dito seguro, uma família, uma estrutura familiar ou de um casamento dito seguro, não é? Mas você estava se sentindo feliz? Olha, se você está feliz, então está tudo certo. Mas se você não está feliz, está tudo errado, não é? Tem muita coisa errada no meio disso e está na hora de rever esses caminhos. Então, é isso que eu proponho a você. Que sinceramente, corajosamente, vive esse deserto pessoal. Sabendo que, apesar de ser um deserto, você vai encontrar, como nesses momentos desse vídeo, no convívio com pessoas que também buscam o crescimento, como eu busco, e busco ensinar a vocês esse crescimento, um oásis. Ou seja, um oásis no meio do deserto. Um ambiente mais leve, pra você beber água fresca, pra você descansar e continuar a jornada, não é? A jornada é sua, não é? Você é que vai ser vitorioso, você é que vai ser a pessoa que vai ser orgulhada, que um pouco tempo até, das suas grandes mudanças. Mas aceite, assuma esse momento, esse deserto pessoal. Só pra concluir esse papo nosso agora, que a minha ideia agora é mais te inspirar com uma ideia importante, eu lembro sempre do próprio Jesus Cristo, não é? Mas eu não falo dele só religiosamente, eu falo agora como um modelo de líder. Um modelo de um cara extremamente próspero, que, pra seguir a missão dele, quando ele assumiu a missão dele, ele se retira num deserto. Isso é tudo muito simbólico e serve pra todos nós. É o deserto onde ele lida com as próprias fraquezas, superando o seu próprio ego, que pra nós, simbolicamente, significa nossos medos, nossas dúvidas, nossas inseguranças, nossas incertezas. Nós precisamos superar isso. E essa superação precisa ser, ó, aqui dentro do coração. E por isso que, muitas vezes, isso tem que ser feito no silêncio da alma, em nosso deserto pessoal. E aí, sim, partimos pra vida, né? Partimos pro mundo, partimos pra conquistar nossos sonhos. E sabendo que temos irmãos, como eu falei, de alma, mas que esses irmãos não podem decidir os nossos sonhos por nós. Nós precisamos fazer isso. É o teu grande primeiro passo pra você ser muito bem-sucedido e viver uma verdadeira nova vida e cumprir a sua missão existencial, ok? Bom, gente, era isso. A ideia era inspirar você, trazer alegria, né? E coragem pra viver essa fase agora, né? De distanciamento do passado, esse deserto pessoal, necessário pra uma mega faxina da tua vida, pra um recomeçar, pra um renascimento. Se você curtiu o vídeo aqui, curte aqui embaixo, é importante pra mim ter o like, né? Faça seus comentários, suas sugestões aqui no YouTube, né? E não deixa de se inscrever aqui no canal pra receber as notificações dos vídeos inéditos, né? Três vezes por semana acontecem vídeos inéditos e vídeos extras também são publicados. E pra você ser avisado, sempre faça o seu cadastro aqui no canal Marcelo Coutinho no YouTube, ok? Um grande abraço e até a próxima!